Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mentira. Não vou. Cara, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Mano, eu ouvi um passo. Um. O cara deu um passo e ficou paradinho. Eu sabia, velho. Problema aí. Não queria ter caído. Também não. Aí do nada. Meu problema virou problema dele. E ele morreu. No amor, eu fui. No amor. No amor. O que? Puta que pariu. Puta merda. Devia ter atirado na hora que eu tinha ângulo, mano. Que nem essa não. Vou esperar um tiro limpo, Mifo. Dá tempo do cara se curar. Ah, isso aqui não deu nada. Não deu nada também. Toma bem no grip. É grip. Bem no grip. É grip. Oh, 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 oh. Problemas. Mais dano do que era pra ter tomado. Mais problemas do que o esperado. O gás tá vindo. E ele não se importa. Ele quer lutar no gás. Ele quer porque ele quer lutar no gás. Ele quer porque quer lutar no gás. Ele é um gás fighter. Ok, gás fighter. Achei fácil, gás fighter. Achei bem fácil. Nem suei a camisa. Gás fighters são foda. Gás fighters é mentira do sério. Ai, meu Deus. O Scamper Fighter agora. Merdan, merdan, merdan. Agora estamos meio prejudicados. Agora o negócio já tá ficando ruim. Agora tá ficando preocupante. Agora tá ficando preocupante. Vai, mano. Atira mais um pouco. Vai, vai, vai. Atira, atira, atira. Eu sou burro. Vai. Isso, 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 isso. Puta merda. Por um milímetro, mano. Milésimo. Milésicos. Por um milésicos. Por um milés. Ai, filha da mãe. Dá pra voar aí, ô desgraçado. Vai atirar em mim não, hein, seu porra. Armação aqui. Like. Eu não tô de tática. Eu tenho que lembrar disso. Eu não tô de tática. Eu tô de Pumps. Pumps. É a partir daí que eu morri porque eu achei que eu tava de tática. Fiquei apertando o botão de atirar e não atirou. Beleza. Só dei um tiro. Eu não tô de tática. Tá, vamos esperar. Vou comprar suas skins. Olha o cara jogando. Olha o cara jogando. Editando. Editando telhado. Nossa, que canseira, mano. Já deu até a suada aqui olhando pra esse cara. Olha esse cara jogando, mano. Olha esse suado jogando, mano. Outro do nele. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. A vingança. Quero atirar no suado, mano. Aquele de cima que é o suado. Aquele ali. Já tá dando no suado. Não, o suado escorregou. Putz. Bala no suado. Bala no suado. Isso. É isso que eu quero. Isso. Vamos, Gull Trooper. Tô torcendo por você. Eu acho que você não edita essa pirâmide, mano. Vai, Gull Trooper. Mostra pra ele. Vai. Tá de sacanagem, né, ô Pablo. Não é Pablito. Porra, Gull Trooper. Ate que a gente era... Broderage, mano. Porra. Traíra, mano. Two-Face. Two-Face. Eu acho que a gente era Brod. Brod. É, rapaz. Toma, babaca. Tirou em mim, né? Tá fodão. Pronto, vamos morrer agora porque esse aqui é o cara que edita a rampa, né, mano? Acabou, né? Como ganho de um cara que edita a rampa, né, velho? Tipa que tem. Até porque ele edita a rampa, né? Por isso que... Ele não atirou. Porra, vou editar a rampa aqui antes desse tiro. Morreu. Ele falou, posso atirar, mas acho que eu vou dar uma rodada na rampa primeiro. Aí ele morreu. Eu vou dar aquela rodada de rampa top. Aí morreu. Acontece. Aí sacateleou. Aí tem truco. Perdemos. O homem tem truco, gente. Truco Wars. Truco Wars. Não, mas aí você tá trepando quem, my boy? Tá trepando quem, my boy? No truco Wars. Deu bom, family. Aqui, ó. Ai, seu parceiro. Whoop! Whoop! Tchau.